Contrário Rodrigo de Castro, a favor de Milson Rodrigues. Senhor presidente, a presidente Dilma teve a ousadia de dizer que há uma pauta bomba no Congresso Nacional. Bomba é o governo dela. Bomba é o governo anterior a ela, do presidente Lula. Que produziu o maior déficit público da história desse país. Déficit nas contas correntes, da balança comercial, da balança de pagamentos. O governo federal não se sossega de ter a mão longa no bolso do contribuinte e tirar 35, 36% do PIB de arrecadação. Se fosse ficar nos 35, 36% do PIB, tudo bem. Mas a sua excelência, presidente Dilma, por si só e seu governo de meia boca, governo que destruiu a economia brasileira, que destruiu o setor industrial brasileiro, as exportações brasileiras, que fecha milhares de empregos, destrói a economia brasileira, gasta 4% do PIB a mais, 250 bilhões de reais de déficit público por ano. Sua excelência, agora que o Titanic afundou, vem dizer que tem uma pauta bomba no Congresso? O que fazia a vossa excelência, quando tramitou o projeto da AGU? Não disse nada, porque não tinha o que dizer. Porque o projeto da AGU tratava de reposição de perdas salariais, que vossa excelência não deu. Por nove anos, deu três aumentos de 5% para uma inflação de mais de 70%. Engana a população, dizendo que é aumento real, quando se trata de reposição de perdas. É sempre assim. Quando vai mal, o Congresso que é culpado. O Congresso não tem culpa. Quem tem culpa é esse governo medíocre, que se fosse um parlamento europeu, de qualquer país da Europa, já tinha há muito tempo sendo demitido todo mundo. Lamentavelmente, no sistema presidencialista, não temos a possibilidade de trocar o governo, mesmo que mantivesse o seu presidente da República no comando como chefe de Estado, poderia ter uma agilidade de modernidade de termos a mudança. Então, quero dizer que vou votar contra as suas contas, todas elas, porque é um governo que infelicita e destrói o Brasil.